E aí gurizada, hoje eu decidi ousar, então em breve aguardem o resultado, eu acredito que vocês vão gostar, beleza, olha aí gurizada, ousadia, não diferenciada, meu Deus, é outra pessoa, o que vocês acharam? E aí gurizada, como estão, depois de viajar bastante, chegamos no tal de São Paulo, que cidade bem grande, meu Deus, mas é isso aí, um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, e aqui caixará, achei, ficou jóia, gostei, gostei mesmo, beijo. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mãe! 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 Mesmo, ouça esses dois, deixe-me levar para nossas vidas. Obrigado.